Bate-volta alternativa a partir de Roma? Bom dia! E hoje o nosso vídeo vai ser aquela dica de morador lá em Roma. Carol vai dar uma dica imperdível para vocês que estão passando por Roma, para vocês que vão estar alguns dias em Roma e querem fazer um passeio diferente. Ela vai mostrar para vocês uma das localidades onde geralmente os romanos, que moram em Roma, pegam e vão fazer o passeio de final de semana para irem no mar. Então se vocês estão em Roma e querem curtir um pouquinho, uma praia para descansarem, sigam a dica da Carol. Antes de passar a bola para a Carol, Carol aqui, eu convido vocês a se inscreverem no nosso canal YouTube, vocês que estão planejando viagem para a Itália. Ana Patrícia é formada em turismo, então Ana Patrícia fala sobre turismo. E para vocês que são simplesmente apaixonados pela Itália, que querem saber mais sobre cidadania italiana, comunicação, cultura, arte, tudo o que se refere sobre a Itália, vocês vão encontrar justamente aqui. Então se vocês são apaixonados pela Itália, não esqueçam. Sininho, clica no sininho para receber as nossas notificações. Agora, Carol, com você minha querida! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carolina, eu moro em Roma há dois anos, sou formada em Direito no Brasil, aqui eu trabalho como tradutora. Esse ano eu fiz o pedido de equivalência do meu diploma, então também vou voltar a ser estudante. E eu estou adorando fazer esses vídeos com a Ana Patrícia, mostrar um pouquinho da Itália para vocês através dos nossos olhos, brasileiros que moramos aqui. E eu sou apaixonada por esse lugar também. Hoje eu vou levar vocês para conhecer Santa Severa, uma cidade que está no comune de Santa Marinela, uma cidade balneária, muito pequenininha, mas com uma praia deliciosa, então vamos fazer o que eles chamam de Dita Fora e Porta, que é o nosso bate e volta. Aproveitando aqui finalmente, está chegando o verão, calor, sol, e é um lugar que vale a pena conhecer quando vocês vierem aqui. Vamos lá? Pessoal, chegamos em Santa Severa, o dia está lindo, vou virar para vocês verem. Aqui a gente está chegando na pracinha que tem um gomare, tem um pouco de vento. Ops! Aqui é um lido, ainda não é alta do verão, então os lidos estão vazios, e até campo de vôlei de praia. Cidade bem característica de mar. Pessoal, fim do dia em Santa Severa, tem atrás de mim um castelo, com um chinelinho na mão. Esse castelo é um de filme. Tremetri sofranssole. Sofranschelo, escusatemi. E olha que lindo. Tem um mole ali com as pedras, onde pode ir para pegar sol. No castelo também tem um museu, tem um museu da navegação histórica dentro do castelo. Essa parte da praia é uma parte líbera, onde não tem um lido, tem um lido logo ali com um restaurante muito bom. E é isso. Um dia bem tranquilo, de relax, em Santa Severa. É isso aí, meus amores. Como vocês perceberam, existem várias alternativas de passeios que são totalmente fora do clássico. E o objetivo dessa minissérie é esse, mostrar para vocês apaixonados pela Itália, não somente aquela Itália clássica, mas também a Itália do morador, a Itália do italiano. Agora, antes de terminar nosso vídeo, deixa um comentário aqui embaixo. Não, nos dê um feedback. Vocês estão gostando desses vídeos? O que vocês gostariam de saber mais especificamente sobre a Itália? Me digam que eu vou adorar estar te respondendo. Não deixe de ir no nosso blog, viajandoparaitalia.com.br. Ali vocês vão encontrar mais de 900 postes sobre informações de turismo, sobre a minha amada Itália, além de abaixar um e-book gratuito totalmente para vocês. Agora, vi lascio com um grande abraço e um grande bacio e te vediamo no nosso próximo vídeo. Baccio grande, grande da minha Itália é per te ali no nosso Brasile.